Imagina o perrengue que não está para moradores sem luz, isso desde ontem. Tomara Deus que Botucatu empregue a agilidade para solucionar esses problemas de fornecimento de energia, de tráfego pelas vias, porque aqui em Bauru está o osso, né, Ana Paula Gonçalves? Pois é, Rodrigo. Quando isso acontece, né, vão vários dias aí até poder restabelecer todas essas situações ocasionadas, né, por esses fortes temporais. E olha, no último domingo, então, nós tivemos um forte temporal aqui em Bauru e os ventos chegaram, segundo o IPMET, a 75 quilômetros por hora, atingindo aí em alguns pontos da cidade até mais, 80 quilômetros por hora, considerado, né, nos últimos três anos o temporal de maior intensidade, né, da força dos ventos, vamos dizer assim, aqui na cidade. E vários pontos, então, Rodrigo, tiveram árvores que foram arrancadas, olha, pelo menos 25 de grande porte, como essa aqui que a gente está mostrando aqui na rua Santa Fabiola, no Jardim Redentor. Inclusive, no último domingo, estava eu e o Rafael Fidêncio, de plantão, acabamos pegando toda essa situação do temporal e, naquela ocasião, nós mostramos a história, né, do seu Pedro, que ficou conhecido na segunda-feira, aquelas imagens, né, das câmeras de segurança que mostram a queda desta árvore aí que vocês estão vendo ao vivo neste momento pelas imagens do Marcos Gesiel, tá? Olha, vocês veem que é uma árvore que, infelizmente, já estava adoecida, né, Rodrigo? A base dela ali, olha, toda tomada por cupim e, por conta da ação dos ventos extremamente fortes aqui nessa região, também veio ao chão, caiu em cima de um carro e também atingiu o telhado de uma residência. Essa casa aqui, olha, tem as marcas ali para vocês verem, ó, nesse momento. Olha como é que está ainda a área da casa aqui da Maria, que ainda, né, ela nem sabe como que vai fazer, está com um problema na relação do seguro, não sabe de quem é a responsabilidade, se é da prefeitura, se vai ser da parte dela. Está com essa dúvida ainda, né, Maria? Estava contando aqui para a gente. E agora fica aquela outra situação. Naquela ocasião, o Corpo de Bombeiros esteve aqui, fez aí o corte da árvore para tirar de cima do carro, para tentar limpar a rua, só que ficou tudo aqui, Rodrigo, nessa pracinha. Ainda está tudo espalhado por aqui, nada foi levado e agora a população dessa região está preocupada, porque a gente sabe, daqui a pouco vamos falar, inclusive, sobre essa questão dos escorpiões, né, mas é lixo, é escorpião, é chuva de novo que vem. E com essa situação aqui, fica muito mais preocupante aí para os moradores que não sabe, né, uma hora dessas pode encontrar aí um bicho dentro de casa, ninguém está conseguindo transitar pela rua direito também por conta desses troncos, né, que são grandes, estão aqui ainda. E a galhada toda que ficou. Deixa eu conversar com a dona Nilza, que é a esposa do seu Pedro, que teve aquele livramento todo aquele dia, o carro do seu filho infelizmente foi danificado, mas agora, dona Nilza, a preocupação é com relação a essa situação, né? Sim, isso, a preocupação nossa é isso agora, porque eu liguei várias vezes na prefeitura ontem, liguei na SEMA para ver quem vem retirar isso, ninguém atende o telefone, não consigo falar com ninguém, e a preocupação fica agora, né, ficou os danos materiais, né, e que a gente tem que arcar, a gente vai, corre num órgão, não é aquele, corre num outro, não é outro, a gente tem, que é uma solução aqui, até mesmo a própria prefeita nossa aqui, que, não vou citar o nome, a gente teve um prefeito aí, quando acontecia essas coisas, em seguida o prefeito estava no local, olhando, e sequer ela nem apareceu para ver, e a gente liga na prefeitura, e ninguém toma providência, nem atende o telefone, né, nem atendeu o telefone, eu acho que é um desrespeito com nós, que pagamos nossos impostos todos os indígenas. A gente percebeu que a pracinha aqui já estava meio descuidada, né, está cheia de mato, agora com essa situação toda, esses galhos todos aqui, preocupam ainda mais vocês? Muito, muito, e como, porque aí vem réter, né, vem o monte, né, e também a gente, eu já liguei na SEMA para vir limpar a praça também, é muito difícil aqui, toda vez a limpeza da praça, é uma briga com eles, e agora a gente está com um problema com essas árvores aí, ontem teve um vento à tarde, entortou mais umas duas árvores que estão aqui, condenadas as árvores, né, e poucos dias veio o engenheiro da prefeitura, inclusive ele falou que essa árvore estava ótima, que a árvore não estava condenada, e tem várias árvores aqui, a gente olhando, a olho nu, a gente não entende, a gente vê que as árvores estão condenadas, e a gente queria uma solução, aqui para a gente, morador, porque, como aconteceu com o meu filho, foi só perca total, não foi danos materiais, né, ele poderia ter partido, né, meu esposo, como teve na reportagem, todo mundo viu, falou, você nasceu de novo, né, meu filho, né, caiu a árvore em cima do carro, né, então é todo um dano, com quem vai responder isso agora? Aí, gente, esse é o questionamento feito aqui pela população do Jardim Redentor, e olha, com toda razão, viu, Rodrigo, até porque a gente viu, né, uma árvore de grande porte, que ocasionou todo esse estrago, a gente vai mostrar aqui, ó, o Marco Gesiel vai chegar mais perto, inclusive, da base dessa árvore, para mostrar como é que ela estava, né, infelizmente, ele é visível, tomada pelo cupim, tá, e não é só esse o problema, o pessoal contou aqui que, quando foi feita a retirada, o bombeiro estava retirando, inclusive, encontraram um cacho de abelha enorme aqui, então, o pessoal, além da situação da árvore, ocorreu, né, ocorreu aqui um segundo livramento, né, porque a gente sabe o quão é perigoso essa situação, foi necessário uma equipe especializada vir para cá, e agora, Rodrigo, só para a gente finalizar, mostra aquela sibipiruna, que é uma árvore também bem grande, Rodrigo, e os moradores já estão bastante preocupados também com a saúde dessa árvore, olha, vocês percebem que é uma árvore bem grande, que se acontecer um vento muito forte e vir a cair, pode atingir, inclusive, outras residências, então, realmente, Rodrigo, fica aí a reclamação das pessoas, lembrando que o Eco Verde fica a poucos metros daqui dessa localidade, cerca de três ou quatro quadras, né, que é o local onde é retirado esses galhos verdes e levado para lá para ser feito o trituramento dessas árvores, e ainda não foi retirado, e agora fica aí essa preocupação, né, com a saúde dessas demais árvores aqui dessa pracinha, né, que há uma necessidade para que se venha verificar em loco como é que fica isso tudo, para que não ocorram situações como o que ocorreu no último temporal no domingo aqui no Jardim Redentor. Rodrigo.